O Kabi trolou firme, hein? Foi o único que jogou realmente mal essa fight. Cara, fala da LeBlanc então, mano. A gente falou, né? A LeBlanc, tipo, se ela fosse a deles, não ganhava esse jogo. A LeBlanc apê aí, encontrou duas fights, aquela do Dragon lá, que ele mandou no celo. Ele tenta pra LeBlanc entrar e errar, cara. Que isso é com ela, né, vizinho? O cara foi, literalmente, no alvo mais difícil do jogo. Mano, esses caras não voam em NTSA, não, né, mano? De Baron e Elden, não vou levar nada. Foi NTSA, foi NTSA, foi NTSA. Foi NTSA, foi NTSA. Olha o céu, olha o céu, olha o céu, olha o céu, olha o céu! Olha o céu, olha o céu! Acabou, 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 cara. Acabou o jogo, tem Wave, tem que matar o Keno, limpou Wave, limpou Wave, não acabou. Mano, BRTT, que que é isso? Que boca é essa? O boca era o Zico. Mano, Zico, mano, Zico, os cara... E eles pensaram. Mano, Zico, os cara imediatamente! Acabou, acabou, tá tempo? Acabou, acabou o jogo. Acabou, acabou, acabou o jogo. Acabou, acabou, acabou. Seis Voz de Globo, please. Seis Voz de Globo. Seis Voz de Flinson. Mano, mano... Seis Voz de Globo, seja bem-vindo. Seis Voz de Globo, seja bem-vindo. Vai ser muito close. Galera, acabou, acabou, acabou. É, rapaz, Silvio. Já pega pipoca uma vez. Ei, não acabou, hein? Olha aqui que eu tô ótimo! É, rapaz, eu tô ótimo! E é tola! Meu Deus! Tem um momento de pipoca que é que é trezeiro, pai! Meu Deus! Caraca, c****** pipoca! O negócio é o seguinte... Eu não admito ninguém criticar o Celo nessa stream. Meu Deus, cara! Caraca, você tá jogando muito, velho! Ele tava lá, mano, no meio do fervo, velho! Andou bem, andou bem! Na minha careta! Na minha careta ali, ó! Mano, o Smiley tá muito... 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 O Smiley achou, pô! O Celo tava no meio da roda punk ali, pô! Ele foi atrás, pô! Ele passou a parede e foi atrás do Thiago. Muito bom o Smiley! Não, não! O que o Cabinho jogou tão bem, mas... O Celo também encontrou que ele pegou ele. É a... O BlackBagSmiley, ele é muito escritivo, né? Dá pra ver que ele tá boladado, filho! Você falou os grandes! A p*** de vitória... Ele veio...